Olá, estudantes, tudo bem? E aí, você está preparado para mais uma aula das práticas de língua portuguesa? Você lembra, né? Um mundo feito de textos nós temos para explorar. Vamos comigo? Para a gente retomar, você lembra aí do nosso mapa, né? Um mapa, um mundo feito de textos. E olha só, a primeira coisa que nós exploramos na aula juntos foi um infográfico que tratava ali sobre a questão de fake news. Isso, nós falamos bastante sobre isso, lembra? Ótimo. Depois, vocês lembram qual foi a aula? Ah, a próxima aula foi sobre memes, isso mesmo. A gente discutiu o que é um meme, né? Afinal. E trabalhamos, então, este gênero textual, esse outro texto. Bacana. E agora? A última aula, olha lá. Nós trabalhamos podcasts. Isso. E nós falamos que o podcast, ele é uma mídia, né? É por ele que é veiculado ali diferentes tipos, né? Diferentes textos. E nós vimos na aula passada vários tipos de podcast. É? Você lembra? Ah, agora que a gente vai ver se você lembra. Sabe por quê? Olha só. Eu trouxe uma convidada especial e ela fez um podcast especial para vocês. Falando algumas coisas muito interessantes que você já vai ouvir. Vou apresentar vocês a essa professora. Olha só. Essa professora é a professora Valesca Baggio, das Práticas de Educação Ambiental. E isso mesmo. Vocês já devem ter visto ela pelas aulas aí das Práticas de Educação Ambiental. E agora, eu convido você aí a ouvir esse podcast. E preste bastante atenção, porque depois você vai ter que me dizer que tipo de podcast que ela fez para você. Combinado? Então, vamos ouvir? Então, vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e seus impactos no planeta Terra. Bem, as mudanças climáticas, como o próprio nome indica, referem-se a mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias de suas partes. A extinção de algumas espécies, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global. As mudanças climáticas têm a ver com o regime de chuvas, as inundações e períodos de seca extrema. Essas alterações do clima estão ligadas ao que chamamos de aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e muito importante para a Terra, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. Quando falamos em aquecimento global, estamos referindo-nos a um aumento anormal da temperatura média do nosso planeta. Para ter-se uma ideia, a temperatura média global de superfície aumentou aproximadamente 1 grau Celsius nos últimos 100 anos. E as pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como é o caso do gás carbônico. De acordo com Lorena Fleury, uma pesquisadora que faz parte dos autores do dossiê de Mudanças Climáticas, Ciência e Sociedade, publicado em maio de 2019, as mudanças climáticas afetam direta ou indiretamente os ciclos da natureza, como as chuvas e habitat dos animais, e também a identidade cultural de comunidades espalhadas pelo mundo. Cito aqui como exemplo populações indígenas que, em virtude do próprio manejo florestal, dependem do regime de chuvas para que mantenham a agricultura de subsistência. Da mesma forma, os povos baiso e raro que vivem na Etiópia, região oriental da África, perderam o contato com seu idioma original, porque foram obrigados a sair de suas localidades originais, quando a pesca não foi mais possível. É incerto onde especificamente o aumento da temperatura irá provocar consequências, sendo essas em especial relacionadas ao nosso modo de vida. A sociedade tem debatido a fim de se decidir quais medidas devem ser tomadas para reduzir ou, quem sabe até mesmo, reverter esse aquecimento previsto, e como podemos nos adaptar às consequências já esperadas e comprovadas em pesquisas. Já passou a hora de levarmos a sério essas mudanças climáticas. Em um planeta em aquecimento, ninguém está seguro. Está dado o recado, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. E aí, pessoal? Conseguiram identificar que tipo de podcast a professora Valesca fez para vocês? Hum, olha só. Para você falar assim, nossa, prof, Dai, mas e daí? Quais eram os tipos mesmo? Então, agora é a hora da gente relembrar. Vamos lá. Nós ouvimos, então, na aula passada, o podcast noticioso. Vocês lembram que o professor Felipe contou ali sobre uma notícia da Rebeca Andrade, das Olimpíadas, certo? Tá, só para você ir puxando da memória. Legal. Próximo podcast, olha lá. Vocês lembram do podcast literário com a professora Alessandra, que ela fez uma indicação de livro? Isso, ótimo. Vai recordando. Próximo podcast. Nós ouvimos também um podcast científico, que a professora Kelly nos apresentou ali uma divulgação de pesquisa científica, ela falava em termos, alguns termos técnicos e nos contextualizava ali sobre essa pesquisa. Lembrou aí? Bacana. Próximo. E nós tivemos dois podcasts de opinião, isso mesmo, que nós tratamos ali em relação à opinião que o Fernando tinha também sobre a questão ali dos games, lembra? E o que ele achava, né, do podcast como um meio de comunicação, certo? Como uma mídia ali muito favorável, né, para a comunicação. Bacana. Lembraram de tudo isso, né? Agora eu te pergunto, e aí, o podcast da professora Valesca, em que, né, qual desses tipos ele se refere? Hum, então, ó, vamos lá, vamos pensando. Olha só, nós temos nossa roleta ali. E depois que a gente colocar ela para girar, nós vamos conhecer, né, qual é esse tipo de podcast. Então, retomando lá, o que a professora Valesca falou mesmo? Ah, ela estava falando sobre mudanças climáticas. Ótimo! E ela foi dando várias informações ali, né, ela falou algumas, alguns resultados de pesquisa, alguns pesquisadores, e ela chama atenção ali para a gente, né, que a gente tem que cuidar sobre isso, né, o nosso planeta, né, a gente tem um só, é a nossa casa, e nós precisamos cuidar e prestar mais atenção nessa questão das mudanças climáticas. Ela faz essa chamada. Então, gente, depois de tudo isso, você conseguiu identificar que podcast é esse? Que tipo de podcast é esse? Então, vamos lá, tenho certeza que você aí já identificou. Vamos rolar a nossa roleta? Então, vamos lá? Roleta girando... Aí, pessoal, arrasaram, isso mesmo, podcast científico. A professora Valesca, então, ela fez uma divulgação ali de algumas pesquisas científicas em torno do tema mudanças climáticas. Muito bacana! Gente, obrigada, professora Valesca, e vocês aí, arrasaram, vamos continuar. Como a gente já retomou um pouquinho sobre a aula de podcast, afinal, o que nós vamos trabalhar hoje, não é mesmo? Olha lá! Fique de olho, então, porque chegou a hora da leitura! E aí, tá preparado? Então, olha só! Gente, hoje nós vamos direto para a leitura, certo? Então, presta atenção aí. Vamos lá! Primeira aula de Zumba. A meta para o ano novo era, só para lembrar, fazer algo diferente. Já estamos em fevereiro, ok? Vamos lá! Primeira música. Tranquilinho. Por que não tive a ideia de fazer essa aula antes? Show! E essa mocinha descoordenada na minha frente? Não acerta uma! Não acerta uma! Que mocoronga! Segunda música. Tenho a impressão de que meus movimentos estão um pouquinho atrasados, mas deve ser só impressão. Terceira música. A mocinha da minha frente sabe dar giros e piruetas no tempo certo da música. Uau! Quarta música. Podemos começar com um tutorial do tipo Dois Passinhos Pra Lá, Uma Palma, Respira? Não tem algo mais folclórico do tipo Zumba Meu Boi? Quinta música. Agora eu sei como se sente um bezerro recém-nascido tentando andar. Sexta música. Ah, vou ali tomar uma aguinha e já volto. Nona música. Olá, pessoal! Posso pôr minha playlist? Adriana Calcanhoto? Não? Décima música. Samba! Oba! Vamos lá! Adoro samba! Finge que tá pisando descalço no asfalto quente. Sorri! Acena! Décima primeira música. O professor parou de nomear os passos e incentivar a galera com os comandos. Agora, além de pensar nos movimentos, tenho de criar um nome para batizá-los. Pulinho de canguriu? Rodopia? Disfarce em três? Bate palmas? Cabelo de oelma pra frente? Saci, saci? Repete. Não necessariamente nessa ordem. Décima segunda música. Daniela Mercury, Olhai por mim. Padre Fábio de Melo, Orai por mim. Ivete Sangalo, duvido que você nasceu sabendo. Décima terceira música. Ligar um jogo de luzes. Oba! Baladinha! Posso pedir um uísque? Cada um dança do seu jeito, no estrobo? Não? Cadê a criatividade, gente? Nada de movimentos industrializados em série. Vamos lá? Décima quarta música. Tá olhando o que, menina? É a dança do Cata Cavaco. Eu que inventei. Está muito exibidinha para quem errou tudo na primeira música. Décima quinta música. Revenho um das metas para o próximo ano. Vou ali olhar o horário das outras aulas. E aí, pessoal? Gostaram do texto? Não acabamos por aqui, não. Agora, você acabou de ouvir o texto que eu li. Mas agora você vai ter um vídeo. Exatamente. Esse vídeo, ele vai ali também, né? Representar o que está acontecendo aqui. Então, vamos para o momento do vídeo? Mais um momento para você prestar atenção aí e ir percebendo. Que texto é esse? Então, fique de olho aí. Primeira aula de Zumba. A meta para o ano novo era, só para lembrar, fazer algo diferente. Já estamos em fevereiro. Ok. Vamos lá. Primeira música. Tranquilinho. Por que não tive a ideia de fazer essa aula antes? Show! E essa mocinha descoordenada na minha frente? Não acerta uma. Que mocoronga! Segunda música. Tenho a impressão de que meus movimentos estão um pouquinho atrasados. Mas deve ser só a impressão. Terceira música. A mocinha da minha frente sabe dar giros e piruetas no tempo certo da música. Uou! Quarta música. Podemos começar com um tutorial? Do tipo, dois passinhos para lá, uma palma, respira. Tem algo mais folclórico? Tipo, Zumba me rouboi? Quinta música. Agora eu sei como se sente um bezerro recém-nascido tentando andar. Sexta música. Sexta música. Vou ali tomar uma aguinha e já volto. Não, não. Não, não. Olá, pessoal. Posso pôr minha playlist? Adriana Calcanhoto. Não? Décima música Samba Oba, vamos lá, adoro samba Finge que tá pisando descalço no asfalto quente, sorri, acena Décima primeira música O professor parou de nomear os passos e incentivar a galera com os comandos Agora, além de pensar nos movimentos, tenho de criar um nome para batizá-los Pulinho de Canguru, Rodopia, Disfarça em Três, Bate Palmas, Cabelo de Alma pra Frente Saci, saci, repete, não necessariamente na sorte Décima segunda música Daniela Mercury, olhai por mim Padre Fábio de Melo, orai por mim Ivete Sangal Duvido que você nasceu sabendo Décima terceira música Ligaram o jogo de luzes Oba, valhadinha Faz por de um uísque Cada um dança do seu jeito, no estrobo? Não? Cadê a criatividade, gente? Nada de movimentos industrializados em série, vamos lá Décima quarta música Tá olhando o que, menina? É a dança do Catacavaco, que eu que ventei Está muito exibidinha pra quem errou tudo na primeira música Décima quinta música Revendo as metas para o próximo ano Olhar o horário das outras aulas Reconheceram, pessoal, quem estava ali no vídeo? Né, né? Que atriz sensacional, hein? É, gente, professor é assim mesmo, paga mico, com vontade Pra você aí compreender cada vez melhor os nossos textos e a leitura Legal Ah, e a narração foi da professora Alessandra Isso mesmo, você também a conhece Bacana Agora que a gente já fez a leitura Vocês viram também Essa, né, dramatização aí do texto Nós vamos interrogar esse texto Então, primeira pergunta lá pra gente começar a pensar Qual é o suporte desse texto? Vocês viram que eu estava segurando em mãos aqui, né? O quê? Eu não vou mostrar ainda a capa Porque nós estamos pensando, né? Que texto é esse? Então, olha só Então, qual é o suporte desse texto? É um livro, não é mesmo? Ótimo Tava fácil, né? Legal Vamos lá E qual é o assunto, né? Qual foi o assunto desenvolvido ao longo do texto? Vocês lembram do título? Primeira aula de Zumba É, Zumba, como vocês viram ali no vídeo É essa atividade física, né? Que é mesclada ali com danças latinas Então, né? Fica bem divertido Bem aeróbico, não é mesmo? Se movimenta bastante E esse era o título Primeira aula de Zumba Então, o que vocês conseguiram perceber? Quem ali estava conversando com vocês? Parece que a gente estava conversando com alguém ali, não é mesmo? Isso Então, percebam lá Parece que a gente estava ali quase dentro da aula, né? E, além disso, esse texto foi organizado ali pelas músicas Então, primeira música, segunda música E a pessoa foi narrando ali o que estava acontecendo E o que ela estava sentindo e fazendo a cada música Legal, né? Então, ó Vão pensando aí Já dei várias dicas Ok Próxima pergunta Quem são os leitores desse texto? Então, a gente tem que pensar assim Esse texto aí atrairia a quem? Você aí gostou? Você leria outros textos que também fazem parte desse livro? Então, o leitor, ele vai de acordo com o objetivo dele, né? Se ele quer se entreter, ele quer informações, né? Pensa no objetivo ali da leitura, né? Quando você está buscando algo Então, essa é a ideia Você conseguiu ali se divertir, se entreter Você percebeu tudo isso em você? Legal É isso aí Vamos continuar E como o autor utilizou a linguagem? Era uma linguagem informal com termos técnicos? Não? Era um vocabulário mais coloquial, ou seja, mais informal Mais próximo de uma fala, não parece? Isso, pessoal Então, ó Estão percebendo tudo isso Qual é a função desse texto? Ih, a gente já até falou, né? Que eu te pergunto para retomar O que você sentiu? Você sorriu? Você achou engraçado? Tinha um pouco de humor? É? Esse texto, ele ali, ó Nos divertia, né? Ele contava ali uma situação que se tornou até engraçada, né? Legal Isso aí Então, olha lá Por último Como ele está organizado? Ah, também já falei, né, gente? Mas olha só Ele está organizado ali Uma estrutura Como se a gente estivesse ali dentro da aula de Zumba, né? E o autor, ele percebeu o quê? Ele achou interessante fazer a organização Pela numeração das músicas Então, primeira música Ele narrava ali o que estava acontecendo Segunda música Narrava o que estava acontecendo E assim foi organizado o texto Olha quanta coisa, gente Legal Vamos perceber isso agora aqui, ó Como eu falei Esse texto faz parte de um livro Olha lá Quantos outros textos também compõem essa obra E está ali, ó Destacado Primeira aula de Zumba, né? Um deles Ali no sumário Bacana A gente já falou sobre isso também, né? Junto com as perguntas Mas olha lá A gente tem que perceber Só para vocês terem uma visão novamente Da organização Da estrutura do texto, né? O título Estou retomando ali com vocês A questão da linguagem informal Vou ler ali para vocês O que está destacado Está assim, ó Está olhando o quê, menina? Olha lá É muito próximo da nossa fala, né? Tem a contração, né? Não é está olhando o quê? É está olhando o quê, menina? Então, é uma linguagem mais informal Mais próxima da fala E isso traz um vínculo com o leitor, né? Nos aproxima Isso E a estrutura, como eu falei O autor aqui Ele quis fazer essa jogada De organizar o texto De acordo com as músicas Primeira, segunda, terceira Até a décima quinta música Que foi quando ele foi rever ali As ideias das metas, né? Que ele tinha proposto Show, gente Então, isso que nós tínhamos que pensar Agora, então Vamos falar sobre as características desse texto Já estamos falando sobre isso, eu sei Mas agora a gente vai pontuar algumas Certo? Então, vamos lá Gente, é um texto curto, né? Vocês perceberam, né? Não é um texto longo Demorado A gente conseguiu ler, né? Foi bem dinâmico Então, texto curto Além disso É uma narrativa Você lembra o que é uma narrativa? É essa ideia de narrar Contar algo, né? A pessoa ali estava contando, né? O personagem O autor O autor O autor O personagem Ele estava narrando ali Em primeira pessoa, né? O que estava acontecendo Bacana Ah, a matéria-prima desse texto É o cotidiano É o dia-a-dia A rotina Isso aí Presta atenção? Não esquece disso Olha só Ah, também Ele tem essa base A base dele É o registro de um acontecimento Mas não é só isso, não Vamos lá Vamos continuar Mas é o registro do acontecimento A partir do olhar do autor E como tem esse olhar Especial do autor Ele pode colocar ali Pitadas de ficção De fantasia Então, um acontecimento ali Um fato, né? Que ocorreu Mas ele coloca pitadinhas ali De fantasia, ficção Para deixar mais interessante Quem sabe com mais humor Isso aí Ah, acabei de falar, né? Humor, ironia, sarcasmo São questões ali Que podem estar presentes Nesse texto Certo? Ah, outra coisa Provoca reflexão E também análise crítica Que a gente já vai falar sobre isso Então, ali Você começa a se colocar ali Naquela situação Nossa, como seria comigo? Né? Ah, e ali, ó Linguagem coloquial Que é aquilo que a gente falou, né? Sobre a linguagem ser informal Mais próxima da fala, né? Então, nos traz um vínculo maior ali Nos aproxima A análise crítica, né? Provoca reflexão E a análise crítica A gente começa ali, né? A gente pensa Nossa, né? A gente se coloca Naquela situação também Olha lá os suportes A gente falou que Esse texto está presente Num livro Mas ele também pode estar presente Em jornais Revistas Sites Em redes sociais Por exemplo Legal E última palavra Pra você aí descobrir Que texto é esse O termo, né? O nome desse texto Que nós o chamamos Ele vem da palavra Cronos Que significa Tempo Muitas vezes Esse texto Antigamente Ele estava datado ali, né? Ele era colocado nos jornais E ele era Sobre um acontecimento ali E assim como As notícias do jornal Ele ficava datado Passava e assim Mas agora Ele ganha Outras características Você aí Já descobriu? Não? Ah, acho que sim, né? Então vamos lá De acordo com tudo isso, gente Com a leitura Com as reflexões Que texto é esse, afinal? Olha lá, olha lá, olha lá Esse texto é uma Crônica literária Isso mesmo, gente A palavra crônica Vem da palavra Cronos Tempo A crônica Ela era muito ligada ali Ela, né? Começou A sua história Começou ali nos jornais E ela Discorria E narrava Acontecimentos Então o autor ali Ele colocava Organizava de uma forma Que ficava muito atrativo Para o leitor E a crônica literária Então, como eu falei Ela, além de ter a base Num acontecimento Mas o autor Coloca pitadas de ficção Fantasia Então, será que tudo aquilo Na aula de Zumba Aconteceu? Ou será que o autor Ele foi Opa, isso aqui Se eu colocar Vai ficar interessante O leitor Vai gostar Vai rir Isso Então, o autor Sabiamente Coloca ali maneiras De deixar você aí Cada vez mais entusiasmado Com a leitura Ótimo Gente, agora que a gente Falou de tudo isso Quero apresentar, então Da onde saiu O nosso texto Olha lá Do livro Do livro Anacrônicas Depois Filomenos O cabrito aflito E as três tias de Matias Então, essas são obras Que ele tem publicado Que ele tem publicado Que estão aqui também Vou deixar aqui em cima Da nossa mesa Mas essa obra aqui É a obra que ele Destinou ali Para um leitor mais maduro De crônicas Então, são várias crônicas Como vocês viram no sumário E a que a gente conheceu hoje Foi a primeira aula de Zoom Mas, agora Eu quero deixar vocês Com curiosidade Não contei muita coisa Sobre o autor, né? Mas como vocês podem ver ali Eu sou fã de carteirinha Desculpe Sou fã de carteirinha Em um clube de leitura Em 2018 Eu o conheci Tive esse prazer Tenho um livro A Bruxa do Batom Borrado Autografado E, como eu gosto tanto dele E ele é uma pessoa sensacional Além de um profissional sensacional Ele vai contar um pouquinho mais Sobre essa vida de autor Para vocês Então, fiquem aí Conhecendo um pouquinho mais Sobre o autor Anderson Novello Olá, pessoal Tudo bem? Meu nome é Anderson Novello Atualmente eu moro em Curitiba Eu sou palestrante Professor E escritor O primeiro livro que lancei É um livro de literatura infantil Foi lá em 2016 É esse daqui, ó Chama-se A Bruxa do Batom Borrado Ilustrado pela Alessandra Tosi E é talvez até hoje O meu livro mais conhecido Na sequência Na sequência vieram outros livros Também voltados para crianças Esse daqui O Pintinho Ruivo de Raiva Ilustrado pela Bruna Assis Brasil Depois veio O Filomenos O Cabrito Aflito Que foi ilustrado pela Silvana Menezes E por último E por último agora Recentemente lançado É esse daqui As Três Tias de Matias Ilustrado pelo Gustavo Ramos Esses são os meus livros Voltados para crianças Mas eu também tenho um livro Destinado a jovens e adultos Que é esse daqui Que vocês acabaram de conhecer Alguns textos O Anacrônicas e Quase Inventadas Qual é a história Do Anacrônicas e Quase Inventadas? Ele é uma coletânea De crônicas Que eu escrevi ao longo de 5 anos Nas minhas redes sociais Eu chegava em casa Tinha a ideia de uma crônica E postava nas minhas redes sociais As próprias pessoas Que me acompanham Nas redes sociais Começaram a comentar Professor, você deveria Lançar um livro de crônicas Professor, você poderia Reunir esses textos aí um dia E lançar um livro Se você lançar um livro Um dia eu vou comprar E a editora achou bacana Selecionar as melhores crônicas Publicadas ao longo de 5 anos E transformá-las em livro Em livro impresso Tirá-las nas redes sociais E dar a elas uma nova cara Que é o livro de papel Então o Anacrônicas É uma coletânea de crônicas Minhas publicadas Primeiramente Nas redes sociais A capa Como vocês podem ver É um coração Ele está meio Apertadinho Aqui entre os prédios De uma grande cidade E isso tem um motivo Algumas crônicas Do livro Eu escrevi no ano De 2018 Dentro do hospital Ocasião em que Eu sofri um infarto Eu sofri um infarto E fiquei mais ou menos Um mês hospitalizado E aí entre idas e vindas Da UTI Cirurgias Exames Eu tive tempo De ler bastante E tive algumas ideias Lá dentro do hospital Mesmo Para crônicas E eu escrevia no meu celular Deitadinho E publicava nas redes Então algumas crônicas Que estão aqui dentro Foram escritas Dentro do hospital Por isso O profissional Que fez a capa Ele gostou Dessas crônicas Que foram escritas Dentro do hospital Não foram todas Foram algumas E aí ele fez Um coração na capa Para homenagear Essas crônicas Então Eu gostaria De pedir Licença Para vocês Para ler Rapidamente Uma das crônicas Do livro Que foi Uma das crônicas Escritas Nessa fase Nesse período O nome da crônica É O que entope O seu coração Um coração Não entope Apenas Com gordura Entope Quando você percebe Que a estupidez Dos governantes Do seu país Já ultrapassou Todos os limites Entope Quando você Em nome do dinheiro Segue uma carreira Com a qual Não se identifica Entope Com o assédio moral De um chefe Tirano Que você Por medo De perder o emprego Aguenta Por longos anos Entope Com as tristezas Que ninguém ouviu E você Engoliu Entope Quando você Por medo Da solidão Insiste em permanecer Ao lado de alguém Que não torce Por você E despreza Suas pequenas Conquistas Entope Quando você Precisa sempre Vencer Uma discussão Mesmo sabendo Que algumas palavras Também matam Entope Quando sua sede Por criticar É maior Que sua capacidade De incentivar Entope Com fofoca Entope Quando você Expõe o outro Para tentar Esconder As suas Próprias Mentiras Entope Quando você Agride Gratuitamente Um desconhecido Nas redes Sociais Mais pelo Prazer E pela Facilidade Da agressão Do que Pela disposição Em compreender E interpretar E argumentar Sobre uma ideia Contrária A sua Entope Quando você Percebe Que os anos Passaram Mas os Rancores Ficaram Entope Quando o perdão Não é praticado Entope Com as palavras De afeto Que você Não aprendeu A dizer Entope Com o remorso Daquele abraço Que você Não deu E das pazes Que você Não fez E agora É tarde Um coração Não entope Apenas Com gordura O que Entope O seu coração Do livro Anacrônicas E quase Inventadas E sim Quando eu vou Visitar escolas Conversar Com os leitores Né Conversar Com as escolas Que adotaram Os livros Com os leitores Que leram Os livros Uma pergunta Uma pergunta Que sempre 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 As crianças Ou os jovens Me fazem O que é preciso Para ser um Escritor O que é preciso Fazer Para ser um Escritor E eu sempre Dou a mesma Resposta Antes de ser Um escritor Você precisa Ser um Leitor Eu publiquei O meu livro O meu primeiro livro Aos 40 anos Então até os 40 anos Eu li Muitos livros Eu fui uma criança Leitora Um adolescente Leitor E um jovem Leitor E um adulto Leitor Então você Cria o teu Repertório De palavras De histórias Né De personagens Na sua cabeça E depois Começa a criar Os seus próprios Então É Preciso ler Né Nem que seja Um pouquinho Por dia É sempre bom Ter um livro Por perto E praticar Leitura É isso Gente Agradeço Muito o convite De estar Conversando Aqui com vocês Mesmo Que rapidamente Desejo Tudo de bom Nessa vida Leiam 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 Porque vale a pena E se vocês quiserem Acompanhar O meu trabalho A gente se encontra Pelas redes sociais Basta vocês Me procurarem Por lá Anderson Novello Ok? Um abraço Para todo mundo E até lá Nos vemos Nas redes Olha só Vocês Eles tiveram A honra A honra Ainda De ouvir Uma crônica Do livro Pelo próprio autor Gostaram Dessa crônica Também? Ela é Uma crítica Bem interessante A gente faz várias Reflexões O que entope O seu coração Obrigada Anderson E agora Vamos continuar Porque hoje Nós vamos refletir Sobre a primeira aula De zumba A nossa crônica De hoje Então Olha lá Vamos conversar Um pouquinho mais Você aí Estabelece metas Para o ano novo? Você já fez isso? Já parou Para pensar assim? Lá em dezembro A gente já passou Ali Já estamos No segundo semestre Do ano Então já começa a vir Aquela nostalgia O ano já passou Agora já está Estamos para o próximo Você Estabelece metas? Você pensa assim Hum Eu preciso disso Eu quero fazer Dessa forma Eu quero alcançar aquilo E quais? Quais são essas metas? Ah Então Vou dar como exemplo As minhas Olha Eu sempre estabeleço metas E esse ano Por exemplo Eu estabeleci Que eu queria Comprar uma bicicleta Porque fazia muito tempo Que eu não andava de bicicleta Eu falei Não Eu quero comprar uma bicicleta Pois é A gente consegui Essa meta eu consegui Agora tem outras coisas Que a gente às vezes Não consegue fazer Tão bem assim Então A meta da bicicleta Deu certo Ah Eu queria organizar Um monte de coisa Por exemplo Organizar todo o meu escritório Deixar todo organizado Essa parte aí Eu consegui Um pouquinho Vamos dizer Em partes Então É esse tipo de coisa A gente quer se tornar Uma pessoa mais organizada Mais saudável Enfim Quer fazer novas Ter novas experiências Vai pensando aí Legal E se você colocou Em prática Você colocou Em prática Essas metas Dei o meu exemplo E entre elas Estaria algo Que você nunca Tinha feito Não Eu já tinha andado De bicicleta Gente Eu já tive uma bicicleta Agora tenho Novamente você aí Vai pensando E você continua Praticando algo Que estabeleceu Como meta De ano novo Olha Eu tô Meia boca aí Pessoal Pra falar a verdade Falei que ia fazer exercício físico Tô tentando Né Às vezes não é tão regular Às vezes pula uma semana Mas é isso aí Então As metas a gente sempre coloca Pra estabelecer ali Pra alcançar aquele objetivo Às vezes não é tão simples Né Mas a gente vai tentando Bacana E por último Quando foi a última vez Que você fez algo Que nunca havia feito Experimentado Olha só Vou contar uma coisa Pra vocês Então Eu Ah Não sou de passar Muita maquiagem Sabe Vou sempre de cara lavada E sabe quando surgiu Aquele negócio de cílios Pra colocar ali Não cílios postiços Aquele sabe Que você coloca Então Artificial Mas aí fica por um tempo Então Fui fazer esse negócio aí Gente do céu Saí Parecendo que tinha Uma borboleta Nos meus olhos Eu não conseguia Usar o óculos Me incomodava Enfim Saí do negócio Já saí arrependido Eu falei Ah eu não gosto Não adianta Não Essas coisas não dão certo Eu gosto de coisas mais naturais Mas enfim Eu queria experimentar Né Gente O que que aconteceu No dia seguinte Não fui lá pra mulher tirar Pra arrancar todos os cílios Lá da professora Dai Pensador Que não passei Falei Vou ficar sem cílio nenhum Agora né Queria ter um pouco mais Não vou ter nenhum Ah Às vezes as coisas Que a gente quer experimentar Nem sempre dão certo Foi só uma Pra vocês pensarem aí E você Já passou por isso? Já fez uma coisa nova? Faz pouco tempo Faz bastante E daí Deu certo? Foi bom? Não foi? É Vamos lá Olha que legal Olha que legal Que essa crônica Nos faz pensar Mas agora que A gente já conversou Sobre isso E você refletiu Eu quero que vocês Saibam um pouquinho mais Sobre essas questões Pelo professor Emerson E aí Você lembra dele? É Ele é o nosso professor De literatura De sexto ao nono ano E além disso Ele também é professor Da escola municipal Caique Cândido Portinari Das turmas de nono ano Vamos saber aí O que que o Emerson Já estabeleceu como meta E se ele conseguiu Então vamos lá Olá Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece Eu sou o professor Emerson Sou professor de língua portuguesa Trabalho com os nonos anos Da escola municipal Caique Cândido Portinari E quando a gente fala De ano novo A gente pensa em tantas renovações Que a gente vai se renovar E o que será que Nesse período Aconteceu comigo Com questão de De projetar metas Né Porque o ano novo vai começar A gente quer ser Uma pessoa nova A gente quer ser Uma pessoa melhor Fazer coisas melhores Conquistar muitas coisas E claro Que eu não poderia Ficar fora dessa É óbvio Que nesse período Claro que a gente Começa a pensar A refletir Sobre o ano que passou E criar Né Expectativas Para o próximo ano Eu tenho o hábito De pensar Em algumas metas A serem cumpridas No próximo ano Mas eu tenho esses hábitos Já De fazer coisas novas De criar essas metas Já Há muito tempo Mas confesso Para vocês Que muitas dessas metas Elas não foram cumpridas Não pelo menos No ano que eu imaginei Que eu pudesse cumprir Ao longo do tempo Elas se cumpriram Mas por outros motivos E acabaram nem se tornando Outras metas Né Era aquela meta que eu tinha E isso eu fui só Prorrogando Para que essa meta Chegasse Até mim E dentro de uma dessas metas Teve um episódio Muito interessante Que foi um ano Que eu resolvi Que no próximo ano Eu seria uma pessoa melhor Eu seria uma pessoa Mais saudável Eu ia pensar Mais saudável Comer mais saudável E por que não Fazer um exercício Para ser mais saudável E foi bem nessa hora Dessa decisão De ser mais saudável Sim Comecei o ano Bem empolgado Entrei na academia E claro Eu vi alguma coisa acontecendo Bem longe Um pessoal numa bicicleta E aquilo muito animado E todo mundo gritava E eu pensei É essa que eu vou fazer Isso tem muito a ver comigo Aquele lugar Aquela agitação Aquela música alta Todo mundo se divertindo Pronto Era tudo que eu precisava Para um longo dia Né De trabalho Após um longo dia De trabalho Era o que eu precisava Extrapolar um pouquinho Aquilo Né Que a gente vai guardando Durante o momento Ali do dia E foi numa dessa Que eu fui tentar Pela primeira vez Uma aula de spinning A aula de spinning Para quem não lembra É aquela aula de bicicleta Que é bem animada Que você sobe na bicicleta E fica ali fazendo Alguns exercícios Confesso para vocês Que foi a primeira Única E última vez Que eu fiz aquilo Por quê? Porque aquela aula de spinning Que demorou 50 minutos Imagino 50 minutos Ela Procedeu assim A semana inteira Porque eu não tinha mais Nem força nas pernas Nem força nos braços A única coisa Que eu pensava É que eu tinha Suado muito Feito muito exercício E que minhas pernas Pesavam Milhões De quilos A partir desse dia Tentei pela primeira vez Não tento mais E Admiro Quem tem essa capacidade De ficar ali Fazendo esses exercícios Então É essa minha história Com relação As metas E espero que você Também tenha uma história Sobre isso Até mais Olha só gente Vocês viram a experiência Do Emerson? Obrigada professor Emerson Achei sensacional também Obrigada por compartilhar Agora que a gente Já refletiu tanto Eu tenho outra questão Para vocês Vamos colocar a mão na massa? Mão na massa então pessoal Olha só Olha esse meme gente Eu preciso gravar um podcast Sobre isso E é isso que eu quero te propor Hoje então A proposta É que você grave um podcast Um podcast de opinião Sobre isso que nós estávamos conversando Certo? Olha lá Qual é a nossa pergunta? Na sua opinião Estabelecer metas Para o ano novo Auxilia as pessoas A alcançarem seus objetivos? O que você acha? É Então Isso que eu quero saber Então Um podcast de no máximo Dois minutos Combinado? Então Olha o roteiro Que nós preparamos para você Então Pense só Você vai gravar esse podcast Pensando ali Em fazer uma apresentação Então Se você se apresenta Fala seu nome A idade O ano escolar Em que você está E a escola Certo? Depois Você pode fazer uma introdução Conversando sobre aquilo Que a gente já falou Então Olha lá Você costuma estabelecer metas Para o ano novo? Quais seriam essas metas? E se você já estabeleceu metas Você já continua praticando? Né? Ou não? Será que elas já ficaram lá para trás? É Além disso Você pode pensar assim Eu propus alguma coisa nova Para mim ou não? Vai pensando Daí O 3 O 3 sim É o momento de você responder a pergunta Qual é a pergunta então? Na sua opinião Estabelecer metas para o ano novo Auxilia as pessoas A alcançarem seus objetivos? Isso Bacana Respondido isso Você pode se despedir E agradecer Legal? Então ó Conta com o seu podcast Olha lá Mande seu podcast Eu vou amar Isso mesmo Então olha lá Para qual e-mail? Oficinas Do integral Arroba gmail Não esqueça de colocar no e-mail Seu nome A idade A escola E o ano escolar Ah Além disso gente Peça ajuda Ao seu responsável E participe Espero seu podcast Combinado? Mas agora Vamos para o momento Aprendemos hoje? Então gente Vamos lá então O que aprendemos hoje? Olha só Compreender o que é uma crônica literária Identificar as características Do gênero crônica literária E analisar uma crônica literária Fizemos tudo isso Olha só E hoje Olha lá o nosso mundo feito de textos Vamos colocar a nossa crônica ali? Olha lá Cola na nossa crônica E é isso aí Te espero na aula que vem Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau